Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após empate com Wolfsburg, Lewandowski reafirma desejo de deixar o Bayern. Lewandowski parece estar muito próximo de deixar o Bayern de Munique. O atacante deu entrevista a Sky Sports em tom de despedida após o empate por 2-2 com Wolfsburg, pela última rodada do campeonato alemão. O título ficou com os bávaros. É muito possível que este tenha sido meu último jogo pelo Bayern. Não posso dizer isso em 100%, mas pode ter sido. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube, revelou o atleta. A declaração do atacante não pegou a diretoria do Bayern de Munique de surpresa. Durante a semana, o atacante já havia demonstrado o interesse de deixar o clube após oito anos de muitas conquistas, dentre elas, a Liga dos Campeões da temporada 2019-2020. Falei com Lewandowski. Nessa conversa ele me disse que não quer aceitar a nossa oferta de estender o seu contrato, e que gostaria de deixar o clube, revelou o diretor de esportes, Azan Saliemizic. Apesar de todo o boato envolvendo a saída do jogador, o presidente do clube, Herbert Einner, afirmou que Lewandowski cumprirá o contrato. Ele tem vínculo até 2023. Ele tem contrato até 2023. Está nos meus planos. Mas não sou eu quem vai vetar a sua saída neste verão. Falo cara a cara com os meus jogadores e não torno o público o teor das conversas. A minha posição e a do clube sobre isso são conhecidas. A situação contratual também, afirmou ao jornal Baldi. Leva fez sua partida de número 375 pelo Bayern de Munique neste sábado, e fez 344 gols, sendo 35 só no atual campeonato alemão. Ele foi o artilheiro da competição e recebeu o prêmio neste sábado, quando marcou mais um gol contra o Wolfsberg.